para os ingredientes nós vamos precisar de duas xícaras de fubá, duas caixinhas de creme de leite e uma lata de leite condensado, lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo depois nós vamos mexer bem para poder misturar todos os ingredientes e por último nós vamos colocar uma tampinha de fermento em pó e vamos mexer bem devagar para poder misturar junto ao ingrediente depois nós vamos levar essa massa a uma forma untada e enfarinhada e vamos levar ao forno pré-aquecido entre 30 a 40 minutos dependendo de cada forno e quando você retirar o bolo do forno espera esfriar para poder desenformar e olha como fica lindo o nosso bolo simples de fazer com poucos ingredientes e não dá nenhum trabalho para fazer e se você gosta desse tipo de receita e ainda não é inscrito no canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para poder receber novas receitas deixa aqui nos comentários se é fácil ou não de fazer esse bolo com poucos ingredientes sem complicação e qualquer pessoa consegue fazer e muito rápido de fazer e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final eu espero de coração que eu tenha te ajudado e até a nossa próxima receitinha tchau tchau tchau